Olha, no vídeo de hoje eu quero tirar a dúvida de vocês relacionada ao patamar, na parte baixo do patamar, parte superior, então os detalhes do patamar e também uma dúvida que sempre me perguntam é como cortar a dentada na parte inferior, então fique no vídeo até o final que eu vou falar para você relacionado a essas duas dúvidas, o patamar em leque e como fazer o corte na dentada na parte inferior. Para você que está chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar o nosso conteúdo, sou Wander de Paula e esse é seu canal O Mago das Escadas, quer aperfeiçoar, melhorar o seu desempenho relacionado a construção civil, a construção de escada, o link vai ficar na descrição e no primeiro comentário, fizemos um curso bem bacana relacionado a escada vazada, especialmente para você que quer aperfeiçoar, melhorar o seu desempenho na construção civil, beleza? Então sem enrolação, bora para o vídeo, que o vídeo de hoje está top de linha. para a gente trabalhar essa parte da viga, é simplesmente matemática, lá no curso a gente ensina todos esses detalhes, todos esses macetes para a gente fazer o corte na parte inferior. O corte fica assim, está vendo? Zerado. Então está tranquilo, zerado o corte. E esse corte a gente faz sem precisar medir aqui, sem precisar medir na onde vai ser colocada a viga central. Eu faço o corte lá na banca, simplesmente fazendo a continha certa e a gente chega a esse resultado. Confere para você ver. Está um dos dois lados colado no chão, aonde eu precisar. Olha, essa é a escada já pronta. Como você pode ver, ficou bem certinho. O concreto do desenho ficou como a gente precisa, fazendo, sem rebarba, usando essa técnica que eu falei para você, que a gente ensina lá no curso. Olha para você ver. Está bem certinho. Muito bom o resultado. Essa é uma das escadas vazadas que nós fizemos. Show de bola. Aqui, essa parte dessa viga central aqui é um protótipo. É um projetinho que nós fizemos aqui para fazer o curso. Pode ver que está meio surrado. Olha. Está meio surrado nossa escada protótica. Mas eu fiz essa escada aqui na minha casa só para a gente fazer o curso, fazer o curso para vocês. Nessa parte do patamar, olha, o patamar em leque, surge muitas dúvidas como fazer, onde eu engasto a viga, quais as medidas eu tenho que fazer para ficar bacana a nossa escada. O desenho fica legal, né? Então, olha, eu trabalhei aqui, fiz esse patamar em leque para a gente fazer um passo a passo bacana, um passo a passo bacana no curso para você não perder nenhum detalhe. Eu fiz até uma maquete para a gente explicar certinho como fazer o patamar em leque, porque como todo mundo estava pedindo como fazer o patamar em leque, eu foquei bastante nessa parte do patamar em leque para não surgir, para não ficar nenhuma dúvida relacionada a essa parte da escada. Então, escoramento, a medida correta de deixar a parte de baixo, a viga, as duas vigas encontrando. Então, tem um passo a passo bacana para você não perder nada relacionado a essa parte da escada. A parte que é o calcanhar de Aquiles na construção de escada, que é o patamar em leque. o que fazer e como fazer. Então, a gente faz todo esse processo, toda essa aula bacana relacionada ao patamar em leque. Esse desenho na parte de baixo da viga, que é muito solicitado, o pessoal manda muita mensagem aí perguntando como fazer essa parte de baixo do desenho do patamar em leque, que a gente ensina o passo a passo com todos os detalhes relacionados a esse patamar em leque. Olha, esse é o patamar em leque, que eu sempre gosto de falar o queijo, cortou o patamar, cortou o queijo no meio, um patamar em leque. Olha, vou passar aqui na parte da direita e mostrar para você. Olha o patamar e a parte de baixo. Então aqui, essa viga central, ela veio de baixo, veio lá da parte de baixo e foi lá na parede, encostou lá na parede e a viga de cima, que é da parte superior da escada, encostou nela. Então a gente mostra todas as medidas, como fazer para chegar a esse detalhe, que na verdade não é um detalhe, é tudo. Olha para você ver a nossa escada. Lembra que eu gosto de mostrar a linha lá de cima, mas dá uma conferida aqui de baixo para você ver. Top de linha. Show de bola. Um curso bacana, o curso tem mais de 60 aulas, mais de 60 aulas relacionado à escada vazada. Se você tiver alguma dúvida, pós compra do curso, tem três meses de consultoria. Caso você tenha alguma dúvida, três meses para a gente tirar as suas dúvidas, para você fazer a sua escada, agradar o seu cliente, aumentar a sua clientela e fazer um ótimo trabalho na sua região. Então, escada vazada hoje em dia é muito pedido, então a demanda relacionada à escada vazada tem muito, muito mesmo, beleza? Então, curso de escada vazada, o link na descrição e também no primeiro comentário. Siga a gente lá no nosso Instagram e também na nossa página no Facebook, arroba de Paula Construcoins 2S no final. Obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus e até o próximo. Não esqueça, o link está na descrição e no primeiro comentário. Fique com Deus. Fique com Deus e até o próximo. cashou Mark Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.